Música Nos próximos dias as cidades de estados como Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia vão receber 86 pluviômetros semiautomáticos. Os aparelhos doados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação medem a quantidade de chuvas e vão ser instalados em áreas de risco de inundações, enxurradas e até deslizamento de terras. De acordo com o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, esta doação faz parte de um lote inicial de 305 unidades já distribuídas a estados do Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Os instrumentos semiautomáticos podem ser operados por pessoas treinadas pelo CEMADEM e também pelas Secretarias de Defesa Civil locais. Esta doação faz parte do Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais, lançado pelo Governo Federal em 2012. De Brasília, Daniela Almeida.